Muito boa tarde, prezados companheiros, muito boa tarde prezadas companheiras, muito boa tarde, queridos amigos e amigas, pessoas que nos acompanham aqui no canal da resistência, amigos e amigas que nos acompanham de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje é dia vinte de novembro, dia da consciência negra. Um dia, de lembrar de Zumbi dos Palmares, de Dandara. Lamentavelmente, mais uma vez, no dia de hoje, minha querida Fátima Leonardo, o Brasil assiste perplexo, quase incrédulo, uma cena brutal, uma cena cruel, que certamente se tivesse ocorrido nos Estados Unidos, nesse momento, ela estaria circulando em todas as TVs, telejornais do mundo inteiro. Talvez, inclusive, se esse episódio do Carrefour em Porto Alegre tivesse ocorrido nos Estados Unidos, a comoção e a repercussão no Brasil fossem de uma proporção ainda maior do que está acontecendo. As cenas, as cenas que nós assistimos, o vídeo, o assassinato do João Alberto Freitas, um negro espancado até a morte no Carrefour, ela é um grito. Ela é um grito. Ela é um pedido de socorro. Ela é um alerta. não é possível, gente. Não é possível que as pessoas não se sensibilizem. O imbecil do Bolsonaro, e a gente, com certeza, não poderia esperar nada diferente, estar tratando esse episódio num tom, num tom de, num tom de deboche. Mesmo com o assassinato do João Alberto, mesmo com com tudo que o Brasil tem enfrentado, o Bolsonaro fez uma postagem hoje dizendo obrigado, Pelé, Obrigado, Pelé. Ignorando a gravidade desse momento que nós estamos vivendo, ignorando o que está acontecendo no país. Bolsonaro, ele optou por fazer um deboche. Uma brincadeira. Afinal de contas, eu acho que não teria como a gente esperar uma atitude diferente. O Bolsonaro, então, diz olha, obrigada. Diante de tudo que está acontecendo, a manifestação do Bolsonaro é Obrigado, Pelé. O general Mourão, por sua vez, entende que no Brasil não há racismo. essa história de dizer que tem racismo no Brasil é uma tentativa de criar uma polêmica, um país onde o racismo nunca existiu. Essa é a palavra do do Mourão. Segundo ele, no Brasil não existe racismo. Aqueles que dizem isso dizem porque querem criar um ambiente de conflito, querem criar um ambiente de discórdia, querem criar um ambiente de desesperança no país. Eu repito para vocês, na minha opinião, meus amigos e minhas amigas, se essas imagens do assassinato do João Alberto estivessem ocorrendo nos Estados Unidos, estivessem ocorrido nos Estados Unidos, talvez alguns setores no Brasil estivessem com um grau de comoção, com um nível de escandalização muito maior. Mas não foi. Foi no Brasil. E no Brasil, a realidade do racismo é uma realidade presente, intrinsecamente presente na nossa história, na nossa vida, na nossa formação e no nosso cotidiano. Enquanto nós, brasileiros e brasileiras, não reconhecermos uma herança escravocrata, uma herança cruel, uma herança que traz marcas profundas na desigualdade, na cultura, na forma de ser de um país como o nosso, enquanto nós insistirmos em tapar o sol com a peneira ou fizermos um discurso como esse discurso que faz o Mourão, como faz o Bolsonaro, que não existe racismo, não existe tudo isso, nós jamais vamos superar essa que é a chaga mais profunda, mais dolorosa da nossa história. Justiça para Beto. Obrigado. Essa hashtag, Justiça para Beto. Não é à toa, gente, não é por acaso que nós fomos o último país do mundo ocidental, o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Nós fomos vereadores, vereador aterocides, vereador eleito de Rosário do Sul, primeiro vereador do PT em Rosário do Sul. Vidas negras importam, vidas negras importam. justiça para Beto. Eu não sei se você sabe, meus queridos amigos e amigas, eu não sei se você sabe, mas esse livro do Laurentino Gomes, chamado Escravidão, que ainda não teve oportunidade de ler esse livro, eu recomendo, esse livro do Laurentino Gomes, ele mostra, Norval, durante os quase quatro séculos da escravidão, a que foi submetido o continente africano, cerca de 12 milhões, cerca de 12 milhões de homens e mulheres foram retirados à força, foram retirados como cativo da África. Uma parte significativa morreu nos navios negreiros, fazendo essa travessia. mas cerca da metade, prestem atenção no que eu estou dizendo, em torno da metade dos seres humanos, dos homens e mulheres que foram tirados da África para ser escravos, foram trazidos para o Brasil. o Brasil recebeu praticamente a metade da população de escravos e de escravas retirados do continente africano. E o Brasil, eu repito, foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Com uma forte oposição, uma forte oposição, da chamada classe dominante, da chamada elite da época, Rit Chaves, hoje é dia de luto, hoje é dia de luta. Você está coberto de razão, Rit, meu grande amigo Rit, meu grande amigo Paulo Quadrato, Mouro, fascista e racista, Mourão, fascista e racista. agora, qualquer lugar do mundo, gente, nós teremos um presidente da república, um presidente da república que viria público para denunciar, para condenar, esse canalha, esse imbecil, você sabe o que ele disse, gente? Parabéns, Pelé, parabéns, Pelé. Essa foi a manifestação do Bolsonaro, como se não tivesse acontecendo nada no país, como se não tivesse acontecendo nada no Brasil. como se fosse um dia como qualquer outro. Como se fosse um dia como qualquer outro. O Mourão disse que não tem racismo. O governador do Rio Grande do Sul disse que houve excessos. Não houve excessos, governador. Houve um assassinato. Qualquer um foi um assassinato. E nós não podemos nos calar diante dessa barbárie. Nós não podemos nos calar diante desse crime. Porque enquanto nós estivermos calados, enquanto nós não reagirmos, enquanto nós... Veja bem, gente. Não é só questão de não ser racista. Não ser racista não é suficiente. você tem que lutar e atuar contra o racismo. Você tem que denunciar o racismo. Neste momento, vocês dizem eu não sou racista é insuficiente. Para mim, o camarada deve dizer eu não sou racista. Isso é obrigação. Isso é obrigação. E boa parte desses racistas são, se dizem, cristãos. Minha querida vereadora eleita de charqueadas, Paula Inajá, uma das campeãs de voto, seja bem-vinda, vereadora Paula. Que os nossos mandatos, Paula, áteros, sejam trincheiras, ferramentas de denúncia, de luta, simplesmente dizer eu não sou racista é insuficiente. Nesse momento, e vocês me desculpem, é insuficiente. porque meus amigos e minhas amigas, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, há uma verdade que precisa ser dita, há uma verdade que precisa ser dita. Talvez alguns de vocês não gostem do que eu vou dizer. Eu lamento, mas eu vou dizer. As pessoas que batem palma para o Bolsonaro, eu não digo nem os que votaram, porque os que votaram podem ter muitos desinformados, podem ter, pode ter. Mas aqueles que diante de tudo que o Brasil está vivendo, ainda insistem, ainda insistem em defender o Bolsonaro, ainda insistem, lamentavelmente, meus amigos e minhas amigas. Estas pessoas que ainda insistem em defender esse cara, elas são cúmplices daquilo que o Brasil está assistindo. Elas são cúmplices daquilo que o Brasil está ocorrendo. Quem se calar diante, quem se calar desse momento é cúmplice do José Fernando. Quem se calar diante desse momento é cúmplice. Então, eu quero aqui deixar a minha solidariedade ao João Alberto, a família do João Alberto, e me associar a todos aqueles que lutam, que protestam, que reagem, que denunciam, que não se conformam diante do que está acontecendo. Meus queridos companheiros e minhas queridas companheiras, o Bolsonaro tem a digital do Bolsonaro, tem a digital dos canários do Bolsonaro e mais esse assassinato. Infelizmente, gente, é preciso que a verdade seja dita. A verdade tem que ser dita. Aqueles que se lanciam são cúmplices, são cúmplices, e aqueles que defendem, aqueles que defendem e se associam a esse caralho, batem palma para aquilo que ele diz, para o deboche que ele diz. Alguém me pergunta, não consegue falar sobre racismo sem falar de política? Não, rapaz, eu não consigo porque não tem como, meu amigo. Que pergunta interessante. Você, Paulo Pimenta, não consegue falar em racismo sem falar de política? não, eu não consigo porque é impossível. É impossível. É isso que existe. Essa tentativa de falar em racismo sem falar em política foi defendida durante 350 anos nesse país. Foi defendida durante séculos para justificar, inclusive a postura da igreja. Inclusive a postura da igreja, que muitas vezes foi cúmplice, muitas vezes foi parte desse processo de exploração contra os indígenas e contra contra os indígenas e contra os escravos, contra os africanos. meus amigos, na época das grandes navegações existia racismo e não era cancelado a política. Pelo amor de Deus, meu amigo, pelo amor de Deus, em que mundo tu vive, meu amigo? O escravismo colonial foi um modo de produção, foi uma forma de desenvolvimento das colônias não dizer que não havia gente. Foi uma opção política de um modelo de desenvolvimento da exploração da colônia. Vamos lá, Fátima. Vamos participar dos atos, vamos participar dos eventos, vamos participar de tudo aquilo que for possível para levar a nossa luta, a nossa voz, a nossa solidariedade, o nosso grito. Falei. Foi isso que a minha professora de sociologia me ensinou. Meu filho, meu amigo, o que é isso, meu amigo? Valer. Valer. Quer ler um livro que está na moda? Vai ler o escravismo do Laurentino Gomes. É uma farta de biografia, é uma farta de literatura. Nós temos o nosso sangue, nós temos o nosso corpo, as chagas, as marcas. Meu querido Paulo Quadrado, as marcas dessa história. Então, meus queridos companheiros e companheiras, fica aqui o meu abraço, a minha solidariedade, a minha disposição de luta e de resistência. Seguimos juntos até a vitória, sempre. Resistindo, sempre. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não deu like, pode dar o like. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Dê um like, curta, compartilhe. chama seus amigos e suas amigas e vamos fortalecer a nossa rede. um like. Fui.